Oi Daniel, tudo bem? Tudo O que você está fazendo aí? Estou ajudando Está ajudando o papai? Tudo Você já editou o vídeo? Vamos editar o vídeo então? Vamos Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui Esse aqui é o Daniel Fala oi pessoal Tudo bem? Tudo bem Esse é o meu filho Daniel Eu cheguei para gravar esse vídeo aqui com a gente hoje Na verdade é um vídeo rápido Para agradecer você aí pela sua audiência Você que acompanha o meu trabalho E te desejar um Feliz Natal Um próspero Ano Novo E te agradecer por você ter me acompanhado Mais um ano, tá? Você que já me acompanha por muitos anos Você que chegou agora Quem sabe essa semana ou até hoje Aqui no canal, tá? Quem sabe não é inscrito Já quero pedir para você se inscrever também Quero agradecer você Pelo seu carinho aí Pela sua atenção Com o meu trabalho Você que me acompanha aqui no Youtube Se você estiver vendo esse vídeo também No Facebook Quero te agradecer Ou do blog Ou qualquer outro lugar Que você estiver vendo esse vídeo Eu quero te agradecer Pela sua companhia Pelo seu feedback Seja você meu aluno Ou não, tá? Eu quero agradecer você Quem sabe você não conseguiu realizar suas metas Agora em 2016 Mas eu tenho certeza Que 2017 será um ano muito melhor Quem sabe você ainda não conseguiu realizar Todos seus objetivos em 2016 Tentou trabalhar pela internet Não teve resultado E ainda está na dúvida, né? Querendo saber aí se realmente vai conseguir ou não Tenha certeza que sim Você, se você se empenhar em 2017 Você terá ótimos resultados, tá? Esse vídeo não é para falar sobre meta Sobre essas coisas, tá? Mas somente para te agradecer E para te incentivar Você que começou agora a trabalhar pela internet E ainda não tem o resultado Que você talvez esperava, né? Que chegasse o final do ano Tivesse tido aí durante todo o ano Tá? Não desista, tá? Tem vários apoimentos aqui no canal Por toda a internet Inclusive de alunos, tá? Que estão vivendo somente de internet já Um abraço para todos vocês Inclusive Não tem como citar o nome de todo mundo Porque é muita gente Pessoas tendo resultado como afiliado Como produtor Então é muito bacana a gente terminar o ano E ver essas pessoas tendo resultado E não somente nós que somos produtores Que trabalhamos aí mais tempo Esse ano de 2016 Nós completamos 10 anos de trabalho Com a internet E em 2011 Que eu me tornei produtor E de lá para cá Graças a Deus Podemos contabilizar Muitas pessoas aí Não só no Brasil Mas em outros países Que graças a Deus Nós podemos ajudar A criar em negócio Com negócios online De uma forma honesta De uma forma sustentável Sem pirâmides Sem ilusões De ganhar dinheiro fácil De ganhar dinheiro rápido Ou qualquer coisa do tipo, tá? E olha só É bem interessante É bem importante Na verdade Você fazer o seu planejamento Claro, tá? Faça o seu planejamento E o Daniel está alegre Ele cansou Não quer digitar mais não Vai dar brincar Então quando nós traçamos As nossas metas Nós conseguimos Às vezes Claro, nem sempre A gente consegue Bater todas as metas Mas é importante Você também Traçar suas metas Agora já No final de 2016 Para que no ano De 2017 Você tenha já Um foco Um objetivo Daquilo que você vai Trabalhar Para alcançar Mas isso eu vou falar Em outros vídeos Em janeiro, tá? Esse vídeo aqui é mais Para agradecer você mesmo Te desejar Tudo de bom Um Natal excelente Que você entenda Que você entenda Realmente também O sentido do Natal Você que é cristão Ou não Que você entenda Que o sentido do Natal Não é só comelância Não é só troca de presente Mas que é verdadeiramente O nascimento de Cristo E que Cristo possa nascer Na sua vida também Tá? De uma forma especial De uma forma verdadeira E que você seja próspero Próspero Prosperidade, né? Melhor dizendo Não é somente Dinheiro Não é somente Alcançar 5, 6, 7 dígitos Por mês Pela internet Alguma coisa do tipo, tá? Mas você viver bem Você ser agradecido Por aquilo que você tem Por aquilo que você conseguiu Quem sabe você Esse ano você Começou a trabalhar Pela internet Tem lá seu emprego Quem sabe fez uma venda só Ou duas vendas Talvez você fique um pouco triste Pensando assim Poxa Eu vejo pessoas aí Ganhando milhares e milhares De reais Por mês Pela internet Eu ainda não consegui Eu ainda não consigo Viver de internet Tá? Não desista, tá? Não fique pensando Não fique olhando O resultado de um O resultado de outro Olha o seu resultado Se você, por exemplo Trabalha com o YouTube Tem lá Meia dúzia de inscritos 20, 30 inscritos Sei lá Tá? Comemore esses inscritos Que você conseguiu Este ano Tenho certeza Que o ano que vem Se você não desistir Seu canal vai crescer Ainda muito mais, tá? Tanto o canal O fanpage E a sua audiência No total Você que trabalha Com essa construção De audiência Não desanime Não vai desistir Por conta que você Ainda não está vivendo De internet Que você não conseguiu Eu, por exemplo Este ano Eu, graças a Deus Consegui alcançar Boa parte das minhas metas Outras não Mas eu agradeço a Deus Por aquilo que eu consegui Por aquilo que Eu consegui realizar As pessoas também Que eu consegui ajudar Graças a Deus Foi um ano excelente Um ano de crise Para muita gente No mercado tradicional Mas para quem fez A lição de casa Não teve uma crise De, ah, vou desistir Vou trabalhar E outra coisa Vou mudar de ramo Não Graças a Deus Estamos realizando venda Acredito que você Que trabalha De uma forma séria Pela internet Há mais tempo Quem sabe Tenho certeza Que você está fazendo vendas Inclusive agora No Natal Ano Novo Todo ano é assim A gente consegue fazer vendas Na virada do ano Na madrugada No Natal Qualquer época Então isso é bem interessante Se você ainda não tem Esse estilo de vida Se você ainda não consegue Resultados como esse Não desista Não desista Comece o ano de 2017 Já focado Organize melhor O seu tempo Não fique perdendo tempo No Facebook Em grupos Com postagens Com tantas outras coisas Inúteis Que suga o seu tempo Na verdade Tudo isso suga o seu tempo E te atrapalha Você poderia estar trabalhando Menos horas Pela internet Tendo resultados melhores Tá bom Então isso eu vou falar Nós vamos falar em janeiro Tem muita novidade também Em janeiro Você vai acompanhar Muita coisa nova Não vou falar Porque ainda é surpresa Vai ter também atualizações Atualizações dos treinamentos Enfim Mas isso é assunto Para outros vídeos Quero deixar o convite também Claro Se você não é meu aluno Você pode acessar o meu site Trabalharpelainternetagora.com Olha só Então tudo de bom para você Tá Aproveita esse final de ano Para refletir Aquilo que você Quem sabe não fez Que você poderia fazer Passe tempo com a sua família Isso é muito importante É mais importante Do que Do que dinheiro É mais importante Do que status Do que fama Do que crescimento profissional Tá Tudo isso vai Acontecendo Ao longo do tempo Com certeza Os resultados Os resultados financeiros Tá Mas O mais importante Sem dúvida É você Você está bem A prosperidade é isso É você viver bem É você ter tempo Para ficar com a sua família De aproveitar As coisas que realmente São importantes Nesta vida Tá Então aproveite Passeio Vai na casa Dos seus familiares Amigos As pessoas que você gosta É muito importante Isso Você está Rodeado de pessoas Que realmente Te fazem bem Pessoas que Te colocam Para cima Pessoas que De repente Precisa Você precisa Estar envolvido Com pessoas A gente trabalha Pela internet Às vezes A gente fica Um pouco isolado Assim Desse contato Com as pessoas Mas é importante Você estar envolvido Com as pessoas Se desligar Um pouco Desse mundo Online Digamos assim Ficar toda hora Atualizando a página Das plataformas de venda Para ver se fez alguma venda Atualizando o Gmail Toda hora Dá um tempo Descansa Recupere as energias Tire um dia Para elaborar Suas metas Eu sei que é difícil A gente fica querendo saber Como que está sendo As vendas A gente procura Isso Hoje em dia Com a tecnologia Internet No carro Internet No celular Internet No tablet Notebook Eu sei que é difícil Às vezes Mas Eu quero Te aconselhar Tire uns dias Para distanciar Para Nem que você acesse Somente uma vez A internet Para ver ali As suas vendas Legal Tranquilo Mas Aproveite a vida Também Se recompense Pelo seu trabalho De 2016 Eu tenho certeza Que em 2017 Você terá resultados Muito maiores Do que você Pode imaginar Quem sabe Tá bom Então Desejo tudo de bom Para você Um grande abraço Saúde Paz E muita prosperidade Para você No ano de 2017 Muito obrigado Mais uma vez E nos falamos Em janeiro Dos próximos vídeos Tá bom Um abraço Tchau 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 Tchau